E aí queridos, tudo bem com vocês aqui na Flana Patife? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da nossa série, nosso Patiflix de Far Cry 3. Primeiro de tudo, queria agradecer o feedback nos últimos vídeos, os comentários, eu sabia que ia ter menos views, a gente conversou disso lá no começo, já tava ciente. Também sabia que não ia ter monetização, porque as músicas são incríveis. Então, apesar dos pesares, tá tudo dentro dos planos. O segundo ponto pra falar é que a partir desse vídeo, caso você esteja chegando agora, a playlist está pronta e atualizada, o link tá no topo da descrição. Você clica ali, você pode assistir todos em sequência, então caso você queira, eu tô soltando vídeo todo dia às 19 horas de Far Cry, mas caso você queira assistir isso no final de semana, maratonar e tal, a playlist tá aí. Então não deixa de acessar e salvar, certo? O jogo não tá tão fresco na minha memória quanto tá na sua, provavelmente, porque faz uns dois dias aí que eu gravei os episódios anteriores, então eu tô voltando hoje. E eu tenho que lembrar, mas eu lembro que a gente teve o primeiro contato com um americano e tal, e ele começou a passar umas missões pra gente. Eu, a única coisa que eu fiz em off foi liberar as torres, tá, desse lado da ilha, e agora a gente vai falar lá com o Iris, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ah, é porque a gente fez a missão... O que eu posso dizer? Eles sabem como a luz do que o fogo. Eu tenho que ir em paz. Obrigado. Ei, você nunca vai para um recon com os seus amigos? Não, não, não. Tem razão que eu tenho a flaga de americana aqui. Aqui! Tem sociedade, tem ordem. Out lá? O escondimento? Os sinapses em nossos céus vão escuro, little by little. Você esquece de onde você é, quem você é. Sim, então, o que sobre o meu amigo, Oliver? Eu quase perdiço isso wide open, eu posso sentir isso. Por favor, você está popular. Boa noite, o que é que está acontecendo? O que você está planejando a parade? É por isso que eu amo você, Voss. Você me faz me rir. Tudo isso em business é tão tão sério. Mas você... Sir, o que sobre Snow White? Você sabe o que? Eu não me engano, eu não me engano sobre ele. Eu não me engano. Então, por que eu estou aqui? Uma vez que você tem o dinheiro de randos, seus amigos vão ser assim. Eu me engano, eu fiz o que você queria com o meu irmão. Ele é minha irmã. Ela está enganando aquele jovem. Eu não me engano sobre a sua família. É por minha graça, que sua cabeça não está impada na minha antena. Então, eu gostaria que você me engano se você não me engano sobre Jason Brody. Ok, Hoyt. Ok. Ok. Fantástico. Eu realmente amo esse tempo. O que é o nome da cidade do lado da rua? Barristão? Um monte de antigos sympathizados. Eles estão a transporte manifesto que está perto do meu coração. Eu gostaria de pagar eles a visitar. Cara, eu vou falar para vocês de novo. Eu lembro muito pouco a coisa desse game. Então, tipo, está sendo bem legal, sabe? Eu acho que era também mais novo. Então, eu queria mais a ação, o tiro, desbloquear coisas novas do que necessariamente, meio que viver a aventura, assim. Então, mano, isso está sendo um negócio muito legal. Estou sendo muito divertido jogar isso aqui. Beleza. Para eu chegar... Não tem carro. Vá! Gente, moça, você está bem? Bom, a gente sabe que o Vaz, no final das contas, ele obedece ordens. O que não justifica, obviamente. Não passando pano. Nós estamos passando pano para o Vaz. Mas só porque existe um relacionamento aí, até meio que profissional, né? Nessa questão do Vaz. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, né? O Vaz é o nosso vilão. Ele é o que lida diretamente com a gente. Mas o Vaz é um cara que... Opa, tem um carrinho ali, ó. Mas o Vaz, ele é... Ah, mas é carro de missão, né? É o carrinho médico ali. Ô, caceta. Não pode pegar, então. Enfim, então, assim. Ele é o... Ele é um vilão, né? Mas ele é o que lida diretamente com a gente. Ele não é a cabeça por trás desse esquema todo. O que é uma parada muito insana, né? Oh, aliás, inclusive, eu já vi os comentários do último vídeo. E... Primeiro, eu lembrava que eu ficava doidão na última missão. E eu não lembrava por que eu não estava ficando doidão ali. Mas é porque eu tinha que ficar no meio da fumaça. Que aí a fumaça entra, entende? A gente inala. Tinha que inalar a fumaça. Realismo, né, pessoal? Que fala, eu queria ficar doidão só de estar na missão. Não faz sentido. É, outra coisa que eu... Bom, enfim. Eu vi vários comentários, né? E tem vários comentários bem legais. O pessoal falando das munições e tal. Enfim. Ah, manos. É outra pegada, tá ligado? A gente esquece mesmo. Faz parte. Vambora. Nem sei de onde eu arranjo esse carro aqui, mano. Deixa eu voltar pro GPS. Porque sim, eu me perco muito ainda. Ah, cara. Vou mandar pra cá e eu virar à direita ali. Beleza. Caguei, né? Caguei foda. Mano, eu ia... Ai! Gente, eu não quero essa briga. Aliás, eu não sei nem que armas eu tô. Tô com assalti, tô com a doze e tô com o arco. Beleza. É o que eu preciso mesmo. Deve tentar a meta. Cheguei num templo e tem um carrinho ali. Caralho, velho. Eu fiz uma cagada porque eu vi a ruazinha passando pelo outpost. Mas eu me enjoguei... Tá bom. Enfim. Sai com o bairro. Vambora. Ah, a gente é bonitinha, hein, mano? Caralho, eu tô me sentindo... Ih, já cheguei na região? Caralho, tem um helicóptero de guerra ali, mano. Caralho, tem um helicóptero de guerra ali, mano. Beleza. Gente inocente. Eu acho que eu vou morrer se eu pular daqui, então eu não vou pular, não. Ô, eu queria wing suit, velho. Na moral. Ah, aqui, ó. Poxa, é aqui o meu objetivo? Peraí, é aqui o meu objetivo. Vou entrar nessa cabaninha. Moleque, ele... Nossa, e tem gêmeas, velho. Ah! Ele matou gêmeas, velho. Caralho! 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 Já acuperei as flechinhas, já. Ai! 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 Caralho, moço. Eu precisei de todos os campos minados, velho. Calma, Rui. Eu vou te salvar. Nossa, velho. Gastei todas as minhas curas pisando em minas minadas. Não vai, não vai. Tô chigando, vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Vamos nos toothaches. Vamos voltar, fork分ete a gliaľ. E esse? Ah! 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 Vamos, Hongo, vamos, RONGO! É, eu tô pegando fogo! Calma, Hongo, cacete, os garros tão tacando fogo em mim, velho. Ai, eu de novo, Hongo! É bom que o Hongo não toma tiro, né? Pelo menos isso, ele é imune. Ah, nem ferrando. Ei, me pegou enquanto eu peguei! Eu não posso encontrar os documentos! Mantenha eles ocuparem! Eu estou procurando, eles estão colocando tudo no chão. Vai, Rungo Coitado, perdeu tudo Achei fácil Rungo Ah, vem minha doce de gato pingado aí Tentar alguma coisa com nós, Rungo Mas a real É que tá suavão Moleque, essas câmeras são tão pesadas O Jason tá escalando com essas câmeras Essa dele aí, moleque Obrigado, viu, Rungo É nóis, mano Firmezíssimo, firmezíssimo Mas agora eu tenho que interceptar o comboio Levando o maluco ali Cadê o comboio? Eita Peraí que tá rolê Tá rolê Já vamos mandar aqui O Fast Travelzão, meus queridos Mano, esse jogo envelheceu muito bem O pessoal tava falando sobre Eu vi um pessoal até que falou Ah, mas eu prefiro o 4 Ele tem melhores mecânicas de ação Mas esse jogo aqui eu gosto bastante dele Ai, não tem nem venda rápida pra eu fazer Sério, meu mochila tá nesse Não usamos um link Então é muito chique Deixa eu só repor a munição Então E é isso aí Eu liberei os postos, né De comunicação, como eu falei pra vocês E tal Então consequentemente eu liberei bastante coisa O MP5 tá liberado e tal Mas a gente tá usando uma escopeta legal A gente tá usando o arcão Pontinho de habilidade ganho Ah, minha tatu tá bem grandinha, hein, mano Deixa eu mostrar pra vocês Usar tatuagem aqui, ó Ó, moleque, tatuouro forma Vamos que vamos Eu tenho um ponto de habilidade disponível Recarga na mira eu não ligo Atirar da linha eu não ligo Fôlego extra eu não ligo Potência da seringa melhorada Isso aqui pra mim é bem interessante Falando em isso ser interessante Criação de medicamentos no momento Vai ser interessante também Vamos criar alguns Certo Eu dei uma bela upgradeada Então agora Ah, eu tenho quatro armas agora Se não me engano, né Ah, é Eu tô de sniper aqui, ó Tô com quatro armas, velho Eu fiz isso, né Eu liberei Gente, eu preciso do carro de vocês Vocês vão me desculpar Mas eu preciso Por favor Por favor Tem um vilarejo ali, ó Vocês podem ficar ali por enquanto Obrigado, pessoal Vocês são ótimos Vambora Vambora Você está muito tarde Convoi's next stop Is the fishery The pirates are moving Oliver to a chopper there I've gotta get a vantage point Before that exchange happens Ai, que saco Eu preciso da pele desse bicho aqui O dragão de Komodo É uma das peles que eu tô precisando, mano Eu vou arriscar Vou arriscar a missão Arrisquei a missão pra caçar, velho Assim, aqui, assim Eu não vou Não vou matar os bichinhos à toa, né Deixa eu voltar aqui Agora vamos dar uma olhadinha Onde tá o combo? Onde tá o combo? Onde tá o combo? Onde tá o combo? Tá perto, mano Vambora Deixa eu pensar qual caminho eu vou fazer Eu tenho que abrir bem o mapa, mano Essa estradinha da direita aqui Tá melhor pra mim Ele não tá em movimento, não, né Ele tá parado, o comboio Porque independente de estar andando em movimento Eu vim pelo pior caminho possível Tem uma descida por aqui, velho Hum, não tem, não É aqui? Não, não é nesse postinho É nesse postinho, não, né É nesse postinho, é nesse postinho Por 10 segundos, mano Fiz tudo o que eu precisava Agora eu mandei bonito, hein, mano Vou falar pra vocês que mandei a braba aqui Nossa, comboio gigante, filhão É o Oliver, beleza Aguarde o momento certo pra atirar Ah, é meu amigo, mano Ok O negócio não me deixa aí da câmera Que saco Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Me deixa ir lá atirar nos caras, mano Eu não posso deixar eles colocar o Ollie no chopper Corre, Ollie, come on Carregar Caraca, eu tô errando todos os tiros, mano É que o bagulho não tem caimento nenhum É hitscam, tá ligado É tipo tirar uma foto dos caras só Ah, mano Eu tô errando uns cliques muito besta, velho Sério Vambora Não se atreve não, filha da puta Vambora Vambora, garoto Caralho, essa pessoa é muita hora, velho O maluco ainda tá na vibe Regaça, regaça que daqui do resto eu cuido Bum Vai 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 Vixe, moleque Cê é louco Eu não tô dando tempo deles se aproximarem da gente, mano Nossa, moleque Cadê? Ah, relaxa Não é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você salvou E eles colocam os caras para o meu pai Mano, é da hora É da hora, Victor É uma parada que a gente acaba vivendo É o arco do Jason, né mano A evolução do personagem I found all of them Hey, girls It's good to be back I'm so glad you're okay Oh, I'm as high as the kites And the greenhouse is on fire What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in Hey, I'll be with you in a second This place is like heaven Hey, Jason, when you have a sec Can you come over here? I have something to show you I got something to show you, too Come on Hey I'm building a cross for Grant Thanks I haven't really had time We have to talk We will Just not now I need to find Riley If anything happens to that kid I miss you Okay? And you're carrying all these weapons And you have all these weird tattoos And I'm not saying you shouldn't go rescue them I'm just worried It's affecting you Lisa, don't worry I'm taking control of my life for the first time I know, you're right That's a good thing We've been working really hard on that And I have a studio job waiting for you I helped Steve Oh, look I don't want to talk about your exes right now Alright, this is my path I've got to find it on my own Okay Okay I get it You're stressed out We can meet up later I love you Now go I'm trying to stop you again Minha filha Eu tô aqui Carregando armas mortais Acabando com A gangue do mal Bora Tô indo Não sei Mas imagina Pensa você Vamos fazer um exercício Se imagina Tá agora Com o seu grupo de melhores amigos Tá Nossa Eu já faço direto esse exercício Mas eu faço com desconhecido Mas enfim Depois eu conto essa Então você se imagina agora Com o seu grupo Ah, eu tenho que esperar uma ligação Com certeza Vamos esperar Gente, o que foi essa piadinha do narco? Beleza Então vamos lá Você vai se imaginar agora Com o seu melhor grupo de amigos Vocês vão fazer uma viagem Nã-nã-nã Tá Aí vocês são Capturados por Por criminosos Que nem foi aí no No Far Cry Tá Eu não quero que você se imagine Como um herói Eu quero que você imagine Algum amigo seu Tá Algum desses amigos Desse grupo que você pensou Aí que tá virada Como esse herói Aí esse amigo uma hora aparece Tá lá capturado Fudido Esse seu amigo aparece Tá Esse um da turma aí Que você escolheu Aleatoriamente Esse seu amigo aparece Moleque Uma AK-47 Uma bazuca Uma tatuagem nova Tudo isso assim Dois, três dias E mano Matando Geral Assim Ah Você tá ali fodido Mano O maluco Chega rasgando Todo mundo na bala Cortando Arrancando O jugular Com os dentes Um negócio nervoso Como você reagiria É de se pensar Não é Eu não sei Se eu seria o amigo Que ia aparecer Com uma tatuagem nova E Uma AK-47 E matar traficantes Tá ligado Eu não sei Se eu seria esse amigo Eu acho que eu seria O amigo resgatado Essa é a real Isso não é meu aniversário Deve ser Natal Eu estou aqui Para meu amigo Keith Ah Desculpa Não ring a bell Você ele achou De Hoyt Ah Ele Ele disse Seu nome Ah 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 Eu não vou voltar para ele. Você vai me dar isso. Você ganha isso. E você e eu são even, Steven. E Keith vai com você. Me o que foi perdido. Eu já vi esse knife antes. Não é um knife. Não é um knife. É arte! Tem uma história em você e Keith, os quatro arsos que se tornam. É meu futebol, certo? Onde está ele? Ele era um treinador. Ele sabia onde ele estava. Ele tinha um barco de pesquisa, o pesquisa de um treinador de chinês, e a sua equipe. Você sabe o que mais ele tinha? A knife? Não, não é um knife. É a localidade! Hum, hum! Você quer o Keith? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. e fazer isso aqui. Vamos sair do bar. A galera está como cachaçadíssimo. Deixa eu entender... Todo mundo tem medo do Vaz, né? Só o Jason é maluco o suficiente para enfrentar o Vaz. Ok, Bed Town. Eu consigo talvez jogar aqui para a esquerda desse rio. Será que eu consigo achar uma lancha por aqui? Um jet ski Precisa de um jet ski, mano Precisa de um jet ski Esse jogo ainda não tinha a mecânica de você trecer os próprios carros Que eles colocaram nos outros jogos Eu acho que inclusive no 4 Eu não sei se eles colocaram Por exemplo, no 5 eu lembro No 4 eu não lembro não E aí fica a pergunta Bom, a gente tem uma lancha e a gente tem um jet ski Que dúvida, né É... Eu nem lembro mais Sei que eu vi um jet ski E aí todo o meu foco se perdeu Deixa eu pegar uma plantinha Plantinha é sempre bom, né pessoal? Umas plantinhas, né? Tá ligado? Uma folha de carmezim Oh yeah, baby Ah, pronto Agora a hora que eu sair ali brotou um jet ski Beleza, ele é mais bonito Mas agora eu vou nesse aqui Porque esse aqui não me abandonou na hora que eu precisei Tá, eu preciso passar por aqui Virar ali na direita Seguir o fluxo do rio Ok Você fez o exercício do amigo que te salva? E aí? Ah, nem ferram Vambora Vai ser um salto e tanto Eita, caralho! Então, né Então, né Então Ok Tem aqui Beleza Deixa eu ver meu objetivo Talvez eu já consiga voar direto Não, não consigo voar direto nele Mas nem ferrando Tá muito longe Eu vou precisar arrumar um barco mesmo Vamos pegar o bagulhinho aqui de... O planador Que isso? Que isso, velho Que da hora, mano Imagina você voar do lado de uma águia assim? Borra massa Tá Voltando Deixa eu ver o... Mano, já andei bem Se pá eu consigo chegar, hein É naquele navio ali? Será? Se for naquele navio A real é que eu vou chegar bem fácil nele Eu não lembro Que sensação boa, né, mano? Ou é bom ter DDA algumas horas? Ou amnésia Ou alguma coisa Ou só uma memória ruim mesmo Porque você não lembra das coisas, mano Aí tudo meio que parece novo pra você Tá ligado? É verdade, é verdade É o barco mesmo Beleza O jogo me derrubou Tá, olha Morri Não me deixou ir voando, gente Eu vou morrer Vocês estão ligados, né? Ah, caguei Vou meter o louco Moleque Uma nadadinha aí De um Vai, meu filho Não para, não Que medo, né, mano? A ideia desse jogo é muito da hora, né? É muito da hora É muito da hora É muito da hora Esse jogo é muito bom Eu não consigo É muito da hora É muito da hora Você é louco, filhão Vambora Chega de brincadeira Ele conseguiu E esse Prediction, hein, bobão? Receba. Vambora. Cê tá maluco, velho. Vambora, vou fazer essa pesquisa. Fica! Essa! Essa! Eita, nois! Saiu até no pulinho, hein, bobão? Quero minhas flechas. Tô nervoso nas flechadinhas. Vai! Dá minha flecha, irmão. Eu peguei minha granada. Isso foi uma boa. Acho que eu tenho mais uma flechinha, hein, mano? É só essa flecha que tá engatilhada, hein. Isso aumenta a minha aljava, mano. Isso aumenta a minha aljava, mano. E aí, pessoal, consegui lidar bem com eles. Foi tranquilo. Deixe-me mostrar como um homem... ... Morreu? Morreu. Granadinha no pé, velho. Gente, desculpa, o Buddy às vezes ele fica bravo. Deixa eu encostar aqui. A importância do que o seu computador está no computador. Aqui está. A compass deve ser importante. Talvez vai levar para o seu computador. Hurry up, piece de criação! Agora eu não lembro de você, vai. A sorte do J-Zone Isso não vai durar Leva o tanque, né, mano? Será que deve ter pouco, por isso que ele não está levando Não vai durar Nadar de coturno, mano, que ele está de bota, né, de coturnão Tu baralha Malucozão, mano Está chantageando nós com o nosso amigo Caralho, isso é muito errado Dá vontade de já Tacar a flecha na cara dele, velho Quero tu resolver tudo na flecha, mano Vambora Fale com o Bucky Bucky, Bucky, do Where are you? Está lá Tem nenhum carrinho por aqui, então Let's go Pior que eu estou sem munição, né, manos? Estou sem flecha, na real Munição eu tenho, então está suave Ganhei mais um pontinho de habilidade Mas eu vou deixar acumular umzinhos, está ligado? Não tem para que a gente ter pressa nesse momento, não Pegar uma caixinha Tá, a galerinha morta por aqui Vamos ver o que a gente consegue achar agora Porque a nossa próxima etapa Cipar já é caçar a faca Eu acho que além da faca ser bem no final, é engraçado, né Mano, eu falei para vocês A minha memória já com a parada do jogo Ela já se perdeu todinha, está ligado? Mas não é para lá mesmo que eu tenho que ir, né Tem um jipe por aqui Eu vou aproveitar que pelo menos um pouquinho mais rápido a gente chega, né Curtar um pouco o caminho Ah, tinha plantinha verde, mano Plantinha verde é a mais chata de achar Não pode deixar passar assim, não Agora eu não vou descer para pegar, não Estou de buenas Olha, já está logo uma tempestade, velho Ah, está aqui, ó, o bobão E aí, o bobão F***, se você sabia onde eu deveria ir, por que você não me dizia? Jason, Jason, Jason Não pegue as minhas e uma espécie Eu não estou jogando no jogo que você está Eu sou só um espectador aqui Eu espero um bom show, né Get out of the way F***, não F***, não F***, não Vambora Vambora Flecha que é bom nada mesmo, né Eu vou matar aquele m**** F***, eu vou passar aqui Ué Oxe, o que eu não estou vendo? Ué, gente Espera aí Entrei por aqui E foi Ah, está aqui, ó Ui, mano Por um segundo eu falei Ué Boa Seringuinha Sempre bom Ô, cacete Partiu Tem que olhar mais pra cima, hein Mano Encontra a entrada da caverna Ok Eu peguei já a eliminação da água Peguei F***, rambas Let'em Keep This Shithole Shit Cara, não fazem ideia de onde estão levando tira Pode morrer Viu, bobão Moço 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 Morre Moço Isso, garoto Por favor, né Vamos respeitar o jogo Ai, ai, ai P***, pior que eu ia só apagar o fogo Ele tá de RPG, esse amigo Não tá mais, né Ele não tá mais com nada Vambora Que nem umas flechinhas, gente Eu podia estar resolvendo isso de maneira muito mais bonita se eu tivesse de flechas Mas eu não tô de flechas Então, assim Tem que ser no tirambaço mesmo Hum Ok É bom que uma coisa eu sei Não tem como ter gente do vaso aqui dentro, né Explore as ruínas chinesas Ai, ai Filha da mãe Me deu uma picadura, velho Morri Morri não, que eu sou brabo Acabou minha seringuinha, velho Ok, Jason Channel Indy Vambora Estamos nadando bastante, né Bastante missãozinha com um nado Nessa etapa do game Cara, isso aqui, se não me engano Ativar o instinto de caçador Ai 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 Eu acredito que eu preciso acelerar aquela caçada Dois switches Easy Oh, come on Hum Uma das portas vai abrir, né Essa aqui Caralho Olha esse puzzle Ubisoft Que puzzle gostosinho de resolver, hein Ai, mas volta aqui Rápido Tá Tá Vambora, mano Eu sou muito puzzle maker, velho Cê é louco O rei dos quebra-cabeças Vamos Vamos, vamos que vamos Caralho Essa aí foi muito vibe Indiana Jones, né Ok Ok, mais fácil e slow Cara Isso é um bagulho que eu não quero ter que passar na minha vida Ficar andando num negocinho fininho assim Olhando pra um abaixo infinito Eu ia ficar muito nervoso, mano Como você continua me Ficar me Hum Eu sei Eu sei Eu sei Eu vou deixar em um traiço de human breadcrumbs, mate Ellen fucking Keller Pode ficar com você Não que eu me importe O corpo Você está em cima? Come on Me dá uma mão Eu não tenho a mão Abre um. Não, 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 não. Não, 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 não. É só um f*** que me pedi que você me pediu. Você está muito incomodado e muito f*** que eu me pedi. Você está muito 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 bem. Você está muito bem, não é? Você está bem. Eu só tenho que jogar a game de pin-to-tail-a-do-que-with-a-keys. A única coisa que eu encontrei foi esse ring. Eu acho que é isso que fica no compass. Não, não, não. Então, está bem. Caralho! Beleza, aqui já foi Eu preciso, Aora Aorita, falaram com o Bucky de novo É a próxima etapa da missão Continuamos na busca pela faca E se você quiser saber se a gente vai encontrar essa faca Você não pode perder o próximo episódio de Fire Cry 3 Aqui no canal, lembrando o link da playlist Está aí no topo da descrição, então eu espero vocês aqui no próximo vídeo Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho E apoio, fazendo muito legal trazer E ainda, mano Tem bastante coisa para acontecer, eu diria que a gente está mais ou menos O que aqui, será que uns 50% do jogo? Por aí, enfim, queridos É isso, muito obrigado, espero vocês na próxima Que já vai começar daqui a pouquinho, um beijo, tamo junto Até lá e tchau